Agora é hora de aprender a tocar Why Don't You Get A Job, do Offspring. E essa música só tem um tipo de acorde, o power accord. Então, vamos lembrar como é que a gente toca power accord. Exatamente assim, certo? Então, dedo número 1, na casa número 5, na corda número 5. Dedo número 3, casa número 6, né? 6, não, 7, na corda 4. E o seu mindinho, uma corda embaixo. Então, casa 7, corda número 3, perfeito? E você vai tocar só a corda 5, 4 e 3, né? E a ideia aqui é que você lembre esse shapezinho, né? Porque você pode repetir ele em outras partes do seu braço, né? É o mesmo shape, mesma coisa, tá certo? E aí você pode tocar ele na corda 5 ou na corda 6, tá certo? O primeiro acorde da música é o Fá. Então, você vai fazer aqui, ó, aqui em cima, né? O Fá power accord é bem aqui. Então, casa número 1, perfeito? Só que eu toco, eu mantenho o mesmo shape, mas eu toco na corda 6, ok? E na casa número 1, perfeito? Então, dedo número 1, né? Depois o dedo 3 na casa 3, ok? Na corda 5. E o meu mindinho logo embaixo. Na casa número 3, corda 4. E, como você pode ver, quando eu toco na corda 6, eu toco só as cordas números 6, 5 e 4. Então, não esqueça desse detalhezinho, ok? Depois disso, eu toco a mesma coisa, só que uma corda abaixo. Então, a mesma coisa na corda 5. Maravilha? Volto para o meu início, que é o Fá, né? E depois eu toco o Dó, que é na corda número 5, só que na casa número 3. Mesma digitação. Essa é a primeira parte. E nós precisamos falar do ritmo, né? O ritmo é bem tranquilo. Então, você precisa tocar assim, ó. Só quatro vezes, né? Então, ó. É, como você pode ver, durante esses dois acordes, né? Eu mudo o ritmo um pouquinho. Ao invés de tocar quatro vezes, eu toco Fá duas vezes, Dó duas vezes e volto para o Fá. Então, ó. Maravilha? Só que, durante o refrão, você pode mudar o ritmo um pouco. O que é o ritmo? E aí